Tem cara no morro, cara no morro, de vermelho. Eita briga. Cara no morro? Aham. A câmera tá descendo, aham. Ah, tô vendo, aham. Tô vendo, tô vendo. Caraca. Desceu, viu? Desceu mesmo. Subiu. E foi atrás dele o zumbi, não é? Olha o zumbi. Filha da mãe, velho. O Jeff Gomes tá aí? Você vai da casinha. Tentei pegar o cara, não vi mais dele. Ele desceu, eu acho. Desceu aí. Desceu. Parece que tá bem armado o cara, hein? Fazendo uma volta aqui. Desceu pra matar o zumbi, cuidado. Eu acho que vou sair do da Lego. Já saí, tamo aqui no morro já. Tô caçando o cara. Pode. Casinha... Casinha de madeira na esquerda. Esse não é ruim de estrada e terra. Tá aqui. Tá. Tá aqui atrás. Aonde? Não, esse aí é outro. Esse aí é outro. Tem outro então. Olha a doação. Tem mais doação. 10 perdidos. Sauve G-BALA no... FitaSUTAikum. Peguei ele. Ai zumbi, sai fora zumbi. Acho que era roupinha vermelha. Só me rilando aqui, só me rilando. Estou sangrando aqui. Caraca zumbi, me deu um tapão nas costas ainda mano. Caraca véi. Me curar aqui, deu boa. Caramba o cara desceu o morro e pegou a gente pelas costas. Que malandro hein. Eu não sei como é que a Leandra a gente não viu. A Leandra passou correndo, dobrou assim em esquina da delega. Eu mirei nele, mas acho que hoje a bala matou. Matei, eu desmaiei e matei ele. Estou no morro e a gente viu ele. Eu vou ali ver o loot dele, já vou logo. Vai que chega alguém né. Eu vou na casa verde que era o meu primeiro. Se ele tiver um scope pelo menos já ta bom pra mim velho. Tomara que ele tenha um scope. Ele me deu um tapão zumbi múmia. Quem ta na casa verde? Eu. Dois andares perto do morro e eu. Zumbi correu do praia. Pra trás da casa. Caraca véi. Vai lá Helpcer. O que que esse cara... Mano, o que que esse cara atirou? Não é esse cara não mesmo não velho. Ta só de doze esse cara aqui velho. Por que? O que? Tem mais cara ai. Só ta de doze esse maluco. Não é ele que atirou. Vai arma do caraca. A arma dele não ta na mão. Não pode ter bugado. Ele tinha carregador de Piner. Mas eu não achei a Piner não. Pois é que eu tive... Tinha uma KM. Só pode ser perdeu. Então carregadorzinho de Piner. E uma doze zona só. Cara, será que é o... É de vermelho velho. Acho que é o mesmo né FGomes. É, acho que sim. Pelo que eu vi na sua live é o que eu vi. Ah, então deu bom. Tô na casa verde. Eu vou olhar essa casa verde sobre o meu escopo ai não? Cuidado, tem muitos zumbis. Deixa eu te olhar o mercadinho se não tem um escopo aqui. Nossa, tem meio moita de momento. Não tem escopo não. Tem nada aqui velho. Queria só um escopo para a minha CR. Ficou um colete de polícia no corpo do cara lá zoado. Dá para reparar em. Tem que te corolar. Quem quiser pegar... Esqueci de dar cal, foi mal. Chegando na casa verde. Nossa senhora! Meus seguidores estão tudo ai. Rapaz, tu tá com um guarda-costas ali, viu? Primeira linha. Três? Não, não é antebala. Acabou de passar um cara aqui onde nós estávamos. É bala? Quebrou. Onde a gente se viu. Onde a gente se viu. Droga. Estou indo ai. Peguei, peguei, peguei. 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 Saí da porta e estava cravado na porta velho. Vou correr. Vou correr. Pega o loot ai. Olha o Piner. É outro cara da Piner ai. Aham. É outro maluco. Leandro, só corre. Tem muito zumbi velho. Não foi você que me matou da Piner? Vou tentar matar esses zumbis aqui velho. Ai meu Deus. O bicho é forte. Eu acho que não é tão fácil matar esses zumbis aqui velho. Matei um. Nossa, tem muitos aqui. Vou tentar atirar mesmo. Nossa, não mata não. Cadê? Ai meu Deus. O trem perdeu. Nossa, tem muitos. Só corre. Agora que eu vi aqui. Tem muitos. Já era. Deu. Deu. Nossa senhora. Não. É melhor ficar safe. Deixa pra lá. Depois ele resolve esse B. Caçamba velho. Quanto zumbi. Eu achei que era só uns 3. Falei, ah vamos matar né. Apareceu mais uns 4 ali. Caraca. Ai não tem como não. Aquela... Especial com os dois celeiros na colada assim. Um do lado do outro. Tem uma... Uma área industrial. É ali que é a base deles. Ah bem no litoral. Mas você morreu? Morreu. 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 Agora que você morreu? Nem sabia que tinha morrido não. É. Nossa que zica. Tô voltando já. A Piner dele é bolada velho. Quem quiser pegar. Fica a vontade aí. Tô com o carregadorzinho aqui. Tô de bobo que eu tô de... De snipe aqui já. Quer pegar FGOMES? Pega lá. Eu tô de blaze. Ah de blaze? Não tenho scope mas... Aqueles cara que tava no morro antes acho que só se mandaram embora. É eu também acho. Tô dando uma olhada no morro aqui em cima. Ah eu acho outro mano. Alguém de vocês pulou? Muro? Não. Ah pulou. Escutei pular perto de mim aqui. Deixa eu ver aqui onde eu tinha matado aquele cara bem antes. Vai que uma arma caiu no chão. Duro que os gramados. Tá bem no loot que eu preciso olhar. Tá saindo mocoque. Vamos ver. Bicho que eu vou tomar do morro. Tô igual um jumento aqui. Olha eu tô pelo morro aqui no outro lado mas não vejo ninguém da casinha verde. Tô deitado numa casinha de cachorro aqui. Esperar o zumbi vazar. Se passa que eu vou pegar essa Piner. Pelo menos ela tem scope velho. Ela é fraca mas... CR tá sem scope. Vou subir no morro manjado aqui. Eu tô agachado aqui em. Cê vê um velho agachado aí ó. Eu tô no morro no outro lado não. Das pedra aí no outro lado. Pra trás da igreja. Vou deitar no corpo do cara que eu matei. Cara. Peguei aqui o loot. O problema é que deixar essa CR aqui vai dar dó viu velho. Ah. Ele tava com uma mira mó bosta também na... Uma pioneira. Ah. Mira de pistola cara. Nem vale a pena pegar essa Piner não. Ah não. Aí não. Vou deixar quieto. Alguém de vocês tem kit limpeza de arma aí? Eu tenho. Não. Boa. Vou pegar o que você depôs Leandro emprestado. Ah com aquela mochila ali ó Leandra tem tudo um pouco. Ah deve ter o Deizinho inteiro na mochila. Aham. Certeza. Que isso? Que isso? Fala que é mentira pra nós então. Sim. É mentira. Não tem tudo não. Leandra. Ela tem até umas duas DLC novas de Deizinho. Caraca. Aí é foda. Aí é foda. Fala. Falo não falo não falo não falo. Aí ficou uns que aguentou né. Cara mas eu já sou sempre com vocês então eu nem fico bravo né. Faltava ele me matar só porque todo mundo me matou. Acho que a Leandra me matou uma vez. Ficou mas me matou uma vez faz muito tempo. Ah faz um tempinho que eu não mato amigo eu acho. Mya não acho que eu vi alguém ali galera. Perto do celeiro ali na frente aí. Você me matou? Ah, você já matou umas duas ou três vezes, Leandra. Não, não tem dúvida. Eu tenho vídeo lá no YouTube, pesquisa lá. Três vezes? Aham. Se não for mais. Só o Yanzito também, você já matou umas sete, viu? Não, mas... Aí ela riu. O Yanzito foi umas duas ou três vezes. Quem que é uma tundra aqui? Só não tem munição, ó. Ah, me serve. Vou pegar uma munição. Vou pegar a munição dela para mim, é. Opa, lá no morro. Tomei uma. Morreu? Morri. Que merda, velho. Não tenho visão, velho. Conseguiram ver o cara? Não, não vi. Ele vai virar se faz nojento, velho. Estou atrás do murinho aqui. Estou aqui também, contigo, aham. Estou cuidando da garaginha para o pessoal preguisão. Eu não tenho escopo igual. Vou ter que tentar no olho, velho. Eu tenho escopo. Ele pode virar para a nossa esquerda. Tomar cuidado aí. Caraca, foi só uma bala, mano. Cadê esse cara? E foi estenciada, né? Foi não. Não, não. Tiraço, não. Juliana, além de a gente pobre, pegou a Tundra, me encerra e tomou. Tomou só uma. Coitado. Passou para mim, tu viu? Passou para mim agora. Eu acho que estou vendo ele. Não sei se é ele lá. Acho que é ele sim. Lá no Pinheiro, está vendo a torre de energia? Pinheirinha à esquerda. Tem um Pinheirinho baixinho e um Pinheirinho alto. Parece que eu vi algum reflexo lá. Não sei se é renderização. Ah, eu acho... Parece que é ele, né? É ele, é ele. Aonde? É, eu acho que é. Ou é alguma coisa no meio do Pinheiro renderizando. É ele, é ele, é ele, é ele. Já vi ele. Consegue. É ele mesmo. Ele está cravado aqui, filha da mãe. Aham. Vai acertar esse cara. Vai ser foda, velho. Quantos metros daqui lá está com 200? Chega? Druk, sabe o que é o problema? Que vai dar 3 de kill ou eu vou morrer se eu mirar nele. Porque é pelo Ping, velho. Às vezes ele vai... Eu vou atirar primeiro e ele vai atirar também, tá ligado? É ele mesmo. Acho que eu não consigo sair para nenhum lugar sem ele me ver. Faz o seguinte, mano. Se você for para a esquerda, você tem um pulver ali depois do portão ali. Para lá. Eu posso tentar sair para lá. Só para ele puxar a mira para lá, ó. Aí eu tento... Aí depois eu pego meio que atrás de casa do piano. Aham. Vai lá. Vai lá. Vamos ver se ele puxa a mira de você. Não. Merda. Nossa, eu estou pegando o pixel errado dele, velho. Estou abrindo muito. Eu vou tomar uma desse cara. Acertou. Acertou. Desmaiou. Não, matou. Matei, matei, matei. Morreu, morreu. Peguei. Boa. Que tiraço. Deu certo. Deu certo a nossa estratégia então. Boa. Quem quiser pegar o loot dele, fique à vontade. Vai estar só. Tem que ficar de olho nisso. Ele está sozinho. Nossa, mas ele ficou muito tempo parado na mesma árvore. Sim, mas a estratégia deu boa. Ele achou que nós não estávamos vendo ele. Aham. Boa, boa, boa. Ele caiu. Ele caiu primeiro. Você falou assim, desmaiou. Mas eu olhei e falei, ó, o corpo dele está aberto. Vou dar mais zoom. Ah, não. Matou. Demorou um segundinho. Entendi. Boa. Se tiver só esse, já era. Matamos o cara. Vingamos a sua morte, Juliano. Aí sim, velho. Valeu. Eu não senti firmeza não, hein. Está meio na bad aí, meu amigo. Calma aí. Eu morri mais que você hoje, velho. Calma aí. Não é isso. Será que tem outro? Deitei no corpo do Juliano aqui para ver o que ele tinha. Peguei o capacetezinho dele. Você está precisando de scope, Leandro? Ah, você está com scope já. Leandro, aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Pega a pontinha desse feno aqui e vira um pouquinho para a esquerda só. Não é aquele pinheiro lá, está vendo? Tem um pinheiro em baixinho e um pinheiro em grandão lá. Ele morreu lá. Até que eu estava cheio de munição de tundra, mano. Agora eu fui cuzão, Juliano. Agora que eu vi, mano. Foi mal. Estava cheio de munição de tundra e falei para você que eu não tinha, velho. Eu nem sabia que eu tinha munição de tundra aqui. Eu já peguei a tundrinha que o Juliano tinha encontrado. Agora é minha. Quer munição? Tem um pouco aqui. Só os dois, Chirinho. Pega aí. Tundra? Ué, não dei não? Poxa, para mim isso aqui é munição de tundra, não é não? Não. Ué, o que é que é então? Quem está na casinha de caçador Figo Amos ali? Eu, eu, aham. Vem no chão, Leandro, aqui. Aí, valeu. Está me zoando, né? Não, isso é isso. Jamais. Joguei munição 9 milímetros para ela, velho. Ela fica brava. Eu acho que era só esse cara mesmo, hein? Acho que eu vou lá arriscar no luxo dele, hein? Acho que era só isso. É muito aberto, mano. Eu vou lá arriscar. Nossa, o Igor pulou, levei um susto, velho. Estou recarregando a arma bem tranquilo. Vamos ver se eu levo um tiro de algum lugar. Galera, vamos lá. Se eu morrer, vocês cobrem a treta, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai meu Deus. É essa hora que o coração gela. Caramba, meu vagabundo estava longe, hein, velho. Se tiver alguém vai me atirar agora. Por favor, não me atirem. Sou muito jovem para morrer. Não, minta Gemala, você é um idoso. Verdade. Olha, eu estou mirando um morro lá e eu não vejo nada. Caraca, é que para ele, ele estava bem mocadinho, mas na real, ele estava ferrado. Ai meu amigo, que ele está recheado de loot. Alguém está de mozinho, não né? Hum, não. Mas só que assim, não foi esse cara que atirou para dentro da cidade, não. Não, da cidade não. Cidade foi outro. Esse aí, eu troquei de carça. Esse aqui ele só atirou, tipo, porque ele viu a gente ali, tá ligado? Sim. Todo mundo está de tundra, né? Cara, aqui para ele, ele está mocado, tá ligado? Mas para nós, velho, dá uma visão muito ampla, eu não sei como é que é de izin, né? Aí, ele já era, vamos embora. Fiz o loot. Ele tinha carregador para mim M16, agora eu vou ficar de M16. Valeu a pena matar esse cara, hein? É, agora tem que ficar ligado que o outro cara deu tiro lá dentro, é verdade? Parece que o outro estava de automática, né? É, foi de automática. Esse aqui estava de bison. Estava de bison e ump, esse aqui. Eu acho que não foi ele que atirou, não. Tá, e aí, qual é que foi esses caras que atiraram aí na cidade? É, eu estou olhando na direção da cidade aqui, mas na base da igreja também não vejo nada. Vamos dar uma olhada aí, porque os caras atiraram por aí, velho. Quem está atrás de um feno do carro amarelo? Parece que eu vi alguém agachado ali, velho. Peno não. Eu não, também não. Como é? Foi bug? Ai, meu Deus. Não, ó. Ai, meu Deus. Se fosse um player, eu tinha te matado aqui, mas não era não. O cara está discreto, cara. Olha o cara está lá. Ah, esses meus amigos são mais doidos que eu, por isso que eu gosto deles, velho. Tem que jogar assim mesmo, velho. Pô, mas não está na vida real para ficar na estratégia, né? Mas olha, a estratégia ninguém vai dar para cá. É, olha, ninguém vai. E às vezes o que você acha que todo mundo vai ver, nunca vê mesmo. Caraca, da hora. Deixa eu ver o que está rolando aqui. 10 minutinhos, eu estou aí, rapidinho. Estou aqui dentro já. Nossa, quantos zumbis em volta lá na casa que eu estou. Pera aí, deixa eu tentar escutar, galera. Olha, ele te atirou da janela ali. Eu que estou correndo em volta do delegue. Os zumbis. Oxe, agora o momento aqui é tenso, velho. Meu Deus, o lag está horrível. Ah, minha arma subiu. Nossa, que raiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.